olá meus amados brothers tudo bem com vocês espero que sim seja bem vindo a mais um vídeo nesse canal o vídeo de hoje é um vídeo de dicas vou dar uma dica que vocês que está acontecendo aqui comigo vocês sabem que eu e minha esposa estamos criando galinha começamos também depois criar rodorna e uma galinha nossa começou a ficar com uma respiração assim ofegante muito cansada tem umas vezes que ela estava até cabeça baixa com o olho fechado não queria se alimentar perdeu muito peso então a gente resolveu dar um medicamento ela nós vamos estar passando aí para vocês vocês estão com a sua galinha assim cansada rogando nós vamos estar orientando vocês e pedir quem não é inscrito no canal se inscreva no canal ative o sininho das notificações e dispara o dedo no like comentem compartilhe esse vídeo aí para mais e mais pessoas tá e dica boa é dica compartilhada né gente muita gente não sabe a vista precisando não sabe o que fazer não tem dinheiro às vezes né socorrer seu animalzinho então vamos usar aqui outros recursos o que eu for aprendendo também vou passando para vocês tá bom e um vai aprendendo com outros e quem souber aqui de alguma coisa deixa aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo tá bom então vamos agora lá para o vídeo então meus amados ó vamos fazer uma gravação aqui hoje vocês estão vendo aqui como é que ela tá tá cansada né amor tá muito cansadinha ver se dá para vocês escutar acho que deu para escutar né deu para vocês escutar então gente devido a essa ronqueira aí que eu gostaria até que vocês deixasse nos comentários para dizer para a gente que que pode dar a comunidade então a gente já fez de tudo né amor já já fizemos de tudo já compramos antibiótico já para a ave né amor já demos antibiótico para a ave já demos saião é muitas coisas muitos remédios olha para o nove é mas tudo faz bem né é um tratamento é um tratamento e ela teve uma melhora desculpa o barulho que aqui tem tem codorna tem outras galinhas soltas né amor tem então a gente chegou uma conclusão aqui pesquisando e ficamos sabendo que é muito bom é vocês chegarem e dar uma amoxilina de 500 né amor isso aquelas em cápsula tá ela tá até mãozinha tá até deitada ela estava pior teve uma grande melhora né amor foi ela não tava nem se alimentando então a gente vai pegar a minha esposa já até se adiantou aqui ó vou mostrar a vocês até fez né amor a mostra aqui uma ele ó é uma amoxilina que vem assim gente ó aquelas em cápsula né que vem um pozinho dentro minha esposa já retirou o pozinho colocou aqui foi assim que ela fez e botou 10 ml de água né amor isso e mexeu tá então é isso aqui ela teve uma grande melhora ela tava perdendo muito o peso não tava se alimentando né amor não estava se alimentando agora ela tá se alimentando mas sozinha né a gente tinha que fazer uma ração para ela aquela de postura mas a gente tinha que molhar na água né isso ela não tava conseguindo comer sozinha agora ela tá começando até as cascas assim de pepino né até agora ela tá com um pouquinho dificuldade ó tá vendo a respiração ó agora tá melhor para vocês verem então a gente vai fazer uma aplicação aqui já vamos passar para vocês quantos dias é quantos dias vão ter que aplicar mas primeiro a gente vai fazer a aplicação aqui nela né amor isso e vou tá mostrando aí vocês aí agora é a gente vai fazer a minha receita só Tchau. Então, gente, ó, já aplicamos já o remédio nela, né, amor? Isso. Essa amoxidina, tá? É amoxidina de humano, né, amor? Isso. Vamos na farmácia e o importante é uma vez só o dia, né, amor? Isso. Não pode dar duas vezes, é uma por dia. Por quê? Vocês vão fazer essa aplicação três vezes seguido, né, amor? Isso. Começou no dia primeiro? Faz dia primeiro, dia dois, dia três. O dia que vocês começaram é três vezes, né, amor? Isso. Durante três dias. Durante três dias. Aí você separa três remédinhos. Isso. Né? E sabendo que, por exemplo, hoje eu vou dar o remédio amanhã também e depois. Depois parou, tá? Não continua. É, três vezes o consecutivo. Aí vocês veem se vai ter uma melhora, né? Recomendo também, né, amor? Se... Depois a gente vai fazer esse outro vídeo, né? Se não, caso não melhore, né? Aí a gente vai fazer outro procedimento, né, amor? Isso. A gente vai ver ainda, mas ela com certeza vai ter uma grande melhora, tá? Vocês podem reparar, ó, que a crista dela tá até um pouco caída, né, amor? É, tem que sempre reparar a crista da galinha, né? Da galinha, do galo. Do galo. Quando ela estiver meio caída. Tá uma mais caidinha, né? Isso. Alguma coisa ela tem, tá? É. Quer ver se a sua ave tem alguma coisa? Examine sempre a crista aqui da galinha. Outra dica para vocês. Aí vocês se informem. Então era isso aí que a gente queria informar vocês, né, amor? Isso. E quando ela tá branquinha, né, ela pode também tá com alguma coisa, anemia, alguma coisa. A crista da galinha, do galo, vai te formar vários sintomas. Meio rocheado, escura, né, amor? Isso. Branquiçada. Então, era isso aí que a gente queria passar para vocês. Um abraço para todos. Compartilha esse vídeo aí para mais e mais pessoas, né? Que vocês te conheçam aí que tem, que cria galinha. E pode acontecer aí, ter algum problema com eles, não saber o que fazer, né? Então, um abraço para todos. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.